E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo, como voltar a sua conta empresarial no Instagram para uma conta pessoal? Vamos lá, só lembrando que na descrição tem o link da promoção no canal, você pode ganhar um Pix de 250 reais. Clica aí e dá uma olhada, ok? Vamos lá ao que interessa, você vai acessar o seu Instagram, o seu perfil. Vai ter aqui em cima os três risquinhos, você dá um toque nessa opção. Na sequência, escolhe a opção aqui, configurações, ok? E aí, você vai escolher a opção conta, show! Desceu um pouquinho, você vai ter a opção aqui de mudar tipo de conta. Está um pouco desfocado para vocês, foquei agora, está aqui embaixo em azul, mudar tipo de conta. Eu dou um toque e aqui ele vai dar essa opção. Deixa eu dar um zoom para vocês ali. Então está ali, mudar para conta pessoal. Eu não vou tocar nisso porque eu não quero voltar minha conta empresarial para uma conta pessoal, mas se você quiser, é assim que faz. É bem simples. Só está um pouquinho escondido, mas é bem simples de fazer. Beleza? Espero ter ajudado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com algum amigo. E na descrição tem o link da promoção no canal para ganhar o Pix. Fico por aqui, até o próximo vídeo.